Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Como foi o final de semana? Bem também? Então, vamos iniciar a nossa semana de aulas? Vamos? Observem a pauta. Vocês viram nessa pauta que nós temos uma correção de atividades para fazer e depois tem um produzindo. Esse produzindo vocês estarão lendo com bastante atenção que na próxima aula nós estaremos comentando sobre como será essa produção textual de vocês, tá bom? Então, vamos para a correção agora? Vamos lá? Observem a tela, então. Olha só, vocês tinham aí nessa atividade, era a nona atividade para fazer. E era sobre um texto, né, da reportagem que nós estamos trabalhando. Então, está assim, leia o texto a seguir e responda as questões. Trata-se do trecho, do trecho, de uma reportagem publicada na revista Mundo Estranho. Então, vocês podem observar até mesmo pela imagem, que é bem interessante, né, sobre o que se trata, né? E se alguém jamais saísse do banho, observando bem os pezinhos aí, o menininho bem à vontade lá na banheira. Vocês já leram o texto, então não tem necessidade da prof ficar lendo o texto novamente. Mesmo que vocês já leram, já entenderam o texto. Porque essa reportagem, ela veio trazer que informação para nós, né? Primeiro, ela começa a falar da vontade de ficar embaixo da água. Porque eu tenho certeza que, em muitos momentos, o pai bate lá na porta, a mãe, né? Ô, pai, esse banho está demorando muito, né? Então, quando é um tempo de frio, nós queremos ficar embaixo da água quente. Sair da água quente parece ser um tormento. E muito calor fica embaixo daquela água fria, caindo no corpo, também é maravilhoso. Então, o banho é maravilhoso. Só que temos que tomar cuidado com os excessos, não é mesmo? E depois, vocês têm aí no segundo parágrafo, que tá o tipo zumbi. O que que vem a falar do tipo zumbi? É a aparência que fica na nossa pele. Porque, com certeza, vocês já viram, observando até esse pezinho aí, quando vocês ficam muito tempo na água, vocês sabem que a pele fica enrugada, não é mesmo? Então, é isso que essa parte do tipo zumbi veio nos trazer também, tá? Então, como vocês já leram todo o texto, nós vamos para a primeira questão, que diz assim. Identifique o tempo e o modo da forma verbal saísse presente no título da reportagem. Então, o título da reportagem é, e se alguém jamais saísse do banho? Então, esse saísse é esse verbo que vocês estarão analisando. O que que ele tá pedindo? Tempo e o modo verbal. Quando nós falamos de tempo, estamos falando de presente, pretérito, que é o passado e o futuro, certo? E quando nós estamos falando de modo, nós estamos falando do indicativo, do subjuntivo, né? Então, eu tenho que saber direitinho como é quando eu trabalho isso, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, saísse. Qual é o tempo que ele está? Então, olha, presta atenção. E se alguém jamais saísse do banho? Ou saísse do banho? É uma ação que já aconteceu, né? Se jamais, jamais saísse do banho. Então, é pretérito. Que tipo de pretérito? Quando você falou de passado, eu estou falando de pretérito, mas eu tenho três tipos de passado que nós já vimos, né? Que é o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Nessa situação aqui, qual é o tempo? É o pretérito imperfeito. Por que o pretérito imperfeito? Porque é uma ação que aconteceu há muito tempo, né? E ela pode até mesmo ter continuidade. Por isso que eu falo que é o pretérito imperfeito. Não, é continuidade não, perdão. É uma ação que já aconteceu há muito tempo, certo? E não foi concluída, né? Porque eu tenho o pretérito perfeito, que é a ação que já aconteceu e já foi concluída. E o pretérito imperfeito é uma ação que aconteceu, mas ela não foi concluída ainda, tá? E ele fala, pede o modo da forma verbal também. Lembra que eu falei pra vocês, quando vocês estavam trabalhando o subjuntivo, pra vocês observarem o que, sei e quando, que era muito importante? O que estava no presente, o se estava no pretérito e o quando estava no futuro. Lembram disso? Então, quando trabalham em uma forma subjuntiva, tem que lembrar disso, tá? Então, se vocês observarem lá, e se alguém jamais saísse do banho? Tem o se ali, não tem? Tendo o se, que modo que nós estamos? No modo subjuntivo, tudo bem? Sem problema, por enquanto, né? E é claro que, quando nós falamos modo subjuntivo, nós falamos de algo que nos transmite incerteza, né? E quando ele falou, e se alguém jamais saísse do banho? Ele não está dando a certeza, ele está trabalhando com essa incerteza, ele não sabe, tudo bem? Na segunda questão, vocês tinham assim, no trecho, ficar embaixo da água para sempre, não vai trazer nada de bom. Identifique a locução verbal, transforme-a em um só verbo, com o mesmo valor da locução. E escreva que tempo e modo ele pertence. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber fazer é o quê? Que é uma locução verbal, né? Que nós já vimos anteriormente. O que é a locução verbal? São dois verbos juntos, numa mesma oração. Só que eles precisam estar juntos. E nós sabemos também que nós podemos trabalhar essa locução verbal e transformá-la em um verbo apenas. Só que eu preciso saber direitinho o tempo e o modo para transformar esse meu verbo. Qual é a frase que está lá? Ficar embaixo da água para sempre não vai trazer nada de bom. Onde é que está a minha locução verbal? Vai trazer, né? São dois verbos aí. Então, como é que nós iríamos trabalhar? Trará. Não vai trazer? Trará. E ele está perguntando qual é o tempo verbal? Então, trará. Vai trazer. Trará. E só no tempo futuro, não é mesmo? Porque não aconteceu ainda. Vai trazer. Trará. Então, é futuro. Só que ele... Que tipo de futuro? Né? Que eu tenho dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Lembra? O futuro do presente é aquele futuro mais próximo. E futuro do pretérito é aquele futuro mais distante. Certo? Então, nós temos aqui que tipo de futuro? Futuro do presente. E ele trabalha o modo. Que tipo de modo? Modo indicativo. Lembra? Tem o que, sei, quando, lá? Não tem. Então, nós somos o modo indicativo. Tudo bem? Sem problemas? O próximo, na letra C, está assim. O que significa a expressão bater as botas usadas na reportagem? Né? Então, nós comentamos também que na reportagem, o tipo... Você tem que ver qual é o seu público-alvo para usar o tipo de linguagem. Esse bater as botas até que é bem usual entre as pessoas. Né mesmo? Mas aí, o que ele significa? O que quer dizer bater as botas? Quer dizer morrer. Certo? Então, quando ele falou bater as botas, ele falou de uma forma assim mais amena, que não é tão agressiva as pessoas. Mas bater as botas, todos sabem que é morrer. Tá? O próximo vocês têm assim. Determine a pessoa, o número, o tempo e o modo dos verbos destacados no último parágrafo do texto. Então, vocês têm o verbo ficasse, tornaria e perderia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, analisar o verbo ficasse. Então, vamos lá. Ficasse. Em que pessoa? Ele falou pessoa. Quais são as pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Certo? Então, ficasse está em qual pessoa? Terceira pessoa. Ele ficasse, certo? Terceira pessoa. É singular ou plural? Quando nós falamos de número, estamos falando singular e plural. Aqui o ficasse está no singular. Depois ele pede o tempo. Qual é o tempo? Pretérito. Mas qual o pretérito? Pretérito imperfeito. Porque é uma ação que aconteceu e não foi concluída ainda. E qual é o modo do verbo? É o modo subjuntivo. Por que o modo subjuntivo? É só vocês observarem na oração que a Prou falou. Do que, se e quando. Tudo bem? Como nós estamos falando do pretérito, nós estamos falando do se. Certo? Observando bem a frase, tá? Depois nós temos o próximo verbo que nós temos lá. É tornaria. Primeira coisa. Qual é a pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Terceira pessoa. Ele está no singular ou no plural? Então, tornaria. Estamos no singular. Então, terceira pessoa do singular. Qual é o tempo? Tornaria. Futuro. Agora, que tipo de futuro? Futuro do presente. Porque é um futuro mais próximo. Certo? Então, eu tenho lá o futuro. Desculpa. Futuro do pretérito. Porque ele está falando de tornaria. A Prou está sonhando com o futuro do presente aqui. Futuro do pretérito. Certo? Porque é um futuro que vai acontecer, só que ele está mais distante. E qual é o modo? Estamos falando do modo indicativo. Porque nós não estamos trabalhando com o que, se e quando. Nós estamos afirmando uma situação. Certo? Depois o verbo perderia. Então, eu vou lá para a minha frase novamente e vou analisar. Primeiro, qual é a pessoa? Ele perderia. Nós estamos na terceira pessoa. Número, singular ou plural? Terceira pessoa do singular. Vocês podem observar que está no singular. E aí, vamos falar de tempo. Qual é o tempo perderia? É futuro. Mas qual é o futuro? Do presente ou do pretérito? Futuro do pretérito. Aquele futuro mais distante que vai acontecer. E qual é o modo verbal? Indicativo ou subjuntivo? O modo indicativo. Por que indicativo? Porque você não tinha lá na frase o que, se e quando. Ele está indicando uma certeza. Se indica uma certeza, ele é indicativo. Tudo bem? Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho complicado esses exercícios, tá bom? Porque nós estamos trabalhando com os verbos. Mas isso vai dar prática, né? Nós vamos treinando, treinando, treinando. E com certeza, aí vocês estarão bem próximos a conseguir acertar tudo. Porque é o que nós desejamos mesmo, né? Mas estudar verbo, pessoa, número, tempo e modo, nós precisamos ler bastante, tá bom? Não é de repente, já sei fazer tudo. Não. Eu tenho que ler sempre com bastante atenção as minhas orações, certo? Vamos para o próximo exercício. Então, vocês tinham lá a tarefa. Na tarefa era mais uma reportagem. Essa reportagem trazia o título, todos podem ser heróis. Todos podem ser heróis. Daí vai chamar a atenção, né? Porque a ideia, numa reportagem, trabalhar o título e chamar a atenção, né? Para o seu leitor. Então, todos podem ser heróis. Ah, então eu quero saber um pouquinho sobre esses heróis. Daí eu tenho lá, no subtítulo. Jornalista americana investiga em livro as bases científicas do altruísmo. Opa! Altruísmo? Uma jornalista americana estudou a base científica do altruísmo. O que é o altruísmo? Vocês pararam para pensar o que é o altruísmo? É claro que na apostila, ela veio apresentando aí do lado para vocês o significado do altruísmo, não é mesmo? E vocês observaram lá, para poderem entender essa reportagem, que o altruísmo é você tratar as pessoas com muito amor, com muita atenção, com muito carinho, sem esperar algo em troca, certo? Então, isso é o altruísmo. Você amar, você ajudar, você estar do lado, não pensando nada em troca, certo? É simplesmente o sentimento pelo seu sentimento, tudo bem? Até aí veio todo o texto, né? Falando o que aconteceu do paraquedas lá, que não abriu, né? Que o rapaz foi ajudar a garota, ele não pensou duas vezes. E infelizmente, nesse momento de estar auxiliando aquela garota, ele acabou sofrendo as consequências mais graves da queda, né? Que ele ficou paralítico, não foi isso? E aí foram... ele levou todas as consequências para ele, né? E daí parou, mas por que ele fez aquilo? Ele nem conhecia aquela garota, né? Nem conhece, e de repente vai lá e vai dar a própria vida, né? Ele sacrificou a própria vida dele por uma garota. Mas na realidade, o que ele estava colocando em prática? O altruísmo. Ele simplesmente quis ajudar aquela garota, sem pensar em outras coisas, né? E depois disso, dando continuidade ao texto que vocês já leram, eu não vou ficar lendo, porque o texto é um pouquinho extenso também, né? Daí vocês viram que tem... Quando foi montada essa reportagem, a jornalista se preocupou em procurar algumas pessoas que entendiam sobre esse assunto para dar alguns depoimentos também, né? Trazer mais informações sobre isso, tudo bem? E depois, finalizando ali, ele colocou lá três dicas de como você pode fazer para ajudar os outros, como ajudar os outros, acabam nos afetando. E é bem interessante. Esses três, eu quero ler para vocês o que eu achei muito interessante, que está assim. Olhos bem abertos quando percebemos que empatizamos com alguém que está em situação de perigo. Nossas pupilas se dilatam, né? Interessante isso. Quando você observa alguém que está lá em perigo e, de repente, a sua pupila lá dilatou. Você sentiu, você percebeu aquilo. Na segunda, ele diz, super vida. A média de vida de quem faz trabalhos voluntários é cerca de quatro anos superior à da população em geral. Nossa, eu quero sempre ajudar as pessoas. Eu sou quatro anos superior? E o último, tá? Contagem. Depois de realizar um ato desinteressado para melhorar a vida de alguém, você sente os efeitos durante quatro horas. Né? Então, é interessante. É um contagem. Você ajuda as outras pessoas e parece que tudo vem te ajudando também. Certo? E o texto, né? O texto é do Tiago Cordeiro. Tudo bem? Né? Que a reportagem, nós vimos lá o nome da jornalista. Tá? E aqui a imagem, né? Que eu falei pra vocês que a imagem também é muito importante porque ela aguça a curiosidade do seu leitor. Então, sempre trabalhar a imagem, ela ajuda. E você tinha a primeira pergunta que dizia assim, qual foi a motivação da jornalista americana Elisabeth Isvoboda para escrever o livro What Makes a Hero? O que ela pretendia investigar? Bom, nós observamos lá que ela tava falando o quê? Do altruísmo. O que que aconteceu pra ela falar do altruísmo? Foi aquele ato heróico, né? E de coragem que foi praticado por quê? Pelo instrutor texano, né? Quando ele tentou proteger a mulher. Ao ponto de quê? Ficar paralisado da cintura para baixo. Para salvar a vida de uma estranha. Porque ele não conhecia aquela mulher. E aí a gente acrescenta. A jornalista americana pretendia investigar esse tipo de comportamento dos seres humanos. Um comportamento altruísta, né? Como de repente vai querer ajudar a pessoa sem nem conhecer a pessoa, colocar sua própria vida em risco. Mas não pensar nisso. Apenas pensar em ajudar alguém. Isso é muito nobre, né? Na segunda questão, tinha lá pra vocês. Uma das características da reportagem é o aprofundamento das informações por meio de pesquisas, coleta de dados, entrevistas, etc. Então vocês sabem que nós temos uma notícia. A notícia ela é mais instantânea, né? Momentânea. Agora a reportagem não. A partir dessa notícia, nós temos a reportagem e começamos a coletar muito mais informações para colocar nessa reportagem. E é isso que começa a diferenciar a notícia da reportagem, certo? Ele tá lá. A escrita de uma boa reportagem exige dedicação e estudo do repórter para que ele transmita o máximo de informações interessantes aos seus leitores. Então, daquela notícia que ele pegou, ele tem que trazer muito mais informações. E essas informações têm que ser interessantes. Então, ele tem que saber qual é o público-alvo dele e procurar informações para trazer na sua reportagem que vá chamar a atenção desse seu público-alvo. E depois, avaliando a reportagem, é fácil perceber que o jornalista buscou dados científicos e realizou pesquisas sobre o assunto? Exemplifique sua resposta. Então, olha só, para você estar colocando essa resposta, você teria que verificar o quê? Dentro dessa entrevista, foi colocado opiniões de pessoas que conheciam sobre aquilo? Foi colocado algum estudo que se trabalhou sobre o altruísmo? Sim. Sim. Então, a resposta seria sim. Em vários momentos da reportagem, aparecem dados científicos e referência a profissionais especializados. Exemplo. Entre os levantamentos mostrados no livro, está um estudo de Max Planck Institut, da Alemanha. Os cientistas sociais, James Fowler e Nicholas Christakis, mostraram, e aí vocês podem continuar um pouquinho o texto. Mas isso, vocês observaram que nessa resposta que nós temos aqui, foram colocados o nome das pessoas que foram pesquisadas, onde ela procurou toda a informação, tá? E isso é muito importante na nossa reportagem. A terceira pergunta estava assim. Com base no texto, escreva três efeitos positivos que os altruístas proporcionam aos seres humanos. Bom, aqui era só eu chegar lá no meu texto, né? E vocês podiam observar logo no finalzinho, como ajudar os outros nos afeta. Então, vocês têm lá as três dicas, né? Os três pontos de ajudar as pessoas. Então, o que nós temos lá? Realizar atos altruístas movimenta as mesmas áreas ativadas pelo prazer. Os efeitos positivos de boas ações podem durar por até quatro horas e aumenta a média de vida em quatro anos, certo? É que vocês puderam observar que foi, né, um resumo daquilo que estava anotado, porque não é a cópia daquilo. É aquilo que você entendeu que você está colocando aqui, tá? Então, na quarta questão está, segundo o psicólogo, Rob Boyd, que fato ajuda a explicar como os seres humanos se tornaram capazes de viver em ambientes tão diferentes entre si. Bom, aqui ele está colocando, segundo o psicólogo. Então, como é que eu procuro a minha resposta? Eu vou até o meu texto e ver aonde é que está a fala desse repórter, desculpa, desse psicólogo, para eu colocar a resposta. E a resposta é, a capacidade de se colocar no lugar do outro ajuda a explicar como os seres humanos se tornaram capazes de viver em ambientes tão diferentes entre si. Essa resposta, ah, eu interpretei, não, eu não interpretei, porque segundo o psicólogo, eu tirei lá do meu texto essa resposta para colocar aqui, certo? Ele não perguntou a minha opinião, ele perguntou segundo o psicólogo, tudo bem? A próxima questão está assim, conforme o texto, como o heroísmo pode ser ensinado? Todos têm potencial para o heroísmo conforme o texto. Então, de novo, não é a sua opinião. O texto, ele trouxe isso para vocês. Então, é claro, você estará lendo e montando a sua resposta, mas é de acordo com o texto. A resposta seria, o heroísmo pode ser ensinado por meio da prática. Quanto mais treinados estivermos para ajudar os outros, sem esperar nada em troca, mais próximos estaremos ao heroísmo. E todos têm esse potencial, é só treinar. Então, isso foi retirado lá do meu texto, certo? É a minha opinião. Agora sim, em sua opinião, existem heróis em nossa sociedade? Exemplifique. Então, bom, agora eu vou colocar a minha opinião. Quais as pessoas que eu acho, que vivem na minha sociedade, que eu posso considerar como heróis? Por exemplo, os médicos, eles salvam vidas, eles são nossos heróis. Aqueles médicos que trabalham nas ruas, ajudando as pessoas quando sofrem acidentes, eles são heróis. O exemplifico é dar esse exemplo. O que eles fazem para serem esses heróis? Então, nós podemos parar para pensar e refletir realmente sobre essas pessoas. Ah, elas recebem, para isso sim, elas recebem. Mas elas, podemos colocar elas como os nossos heróis. Isso é a opinião da PRO. Com certeza, vocês observaram outras pessoas, outros indivíduos que vocês veem como heróis também. Próximo. Relacione os itens fazendo a correspondência adequada em relação às partes da reportagem. Então, nossa reportagem, ela é montada de título, subtítulo. Aí, nós temos o corpo da notícia, nós temos o intertítulo, tá? Então, aí, essa reportagem, ela, como ela foi montada? Então, nós temos lá a letra A, todos podem ser heróis. Então, você vai olhar lá no texto, né? Então, voltamos no texto, tá aqui. Onde está todos podem ser heróis? Você pode observar que está logo acima aí do texto, não é mesmo? Ele está em negrito, ele está chamando a atenção. Então, ele é o quê? Ele é o nosso título. Então, vamos ver lá. Assim, olha lá. Todos podem ser heróis é o título. Então, letra A aqui no título. Depois, jornalista americana investiga em livro as bases científicas do altruísmo. Deixa eu ver lá aonde é que eu encontro esse trecho. Voltando no meu texto. Olha lá. Depois, o título eu tenho. Jornalista americana investiga em livro as bases científicas do altruísmo. Opa! Aí é como se fosse um resumo bem breve de toda a reportagem que eu estarei verificando, não é mesmo? Então, quando eu tenho esse resumo bem breve, como é que ele chama? Ele chama de... Deixa eu chegar lá. Subtítulo. Tudo bem? Então, aí nós temos o próximo. Como ajudar os outros nos afeta. Então, vou procurar aonde que tem isso, essa frase no meu texto. Então, vou procurar lá. Hum, tá. Começou o meu texto. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Como ajudar os outros nos afeta. Então, vocês podem observar que foi colocado aí e para chamar a atenção do seu leitor. Não é mesmo? Que chamada a atenção do leitor, ele falou, opa, qual é essa forma de ajudar os outros? Né? E isso também, né? Tem um nome específico dentro da nossa reportagem. E o nome específico é intertítulo, tá? Porque, olha, intertítulo é como se fosse um título breve no meio do meu texto, dando uma introdução para mais uma informação que eu quero passar para o meu leitor, tá? Próximo. Leia as frases a seguir, inspiradas na reportagem. Então, nós temos. Jornalista americana investiga as bases científicas do altruísmo. O instrutor texano usou o seu corpo para proteger Shirley Dijert. E quando as pessoas praticarem mais atos heróicos, eu viverei menos insegura. Desejo que nós percebamos, nós percebamos a importância de se colocar no lugar do outro. Determine pessoa, número, tempo e modo dos verbos destacados. Então, para eu determinar, eu vou observar sempre a minha frase, não é mesmo? Principalmente se eu estiver trabalhando com um modo para eu saber se é indicativo e se é subjuntivo. Lembra? Do que, se, quando. Então, eu preciso observar isso também, tá ok? E saber, é claro, que quando eu estou falando do indicativo, é uma certeza. E do subjuntivo, é uma dúvida, é uma incerteza que realmente aquilo aconteça, tá? Então, vamos para a primeira oração. Jornalista americana investiga as bases científicas do altruísmo. Então, a primeira coisa que eles pedem, pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa? Jornalista americana investiga. Ela investiga. Ela, eu, tu, ele ou ela. Terceira pessoa. Então, eu coloco lá, investiga, terceira pessoa. Daí, ele pede número. Número, eu tenho singular e plural. Então, eu vou observar lá. Jornalista americana investiga. Está no singular ou está no plural? No plural. Então, eu coloco terceira pessoa do singular. Desculpa, plural não, singular, tá? Terceira pessoa do singular. Daí, o próximo passo que eu vou ver é o quê? É o tempo. Então, eu vou ver. Jornalista americana investiga. É uma ação que está acontecendo. Se é uma ação que está acontecendo, é o presente, tá? Investiga as bases científicas do altruísmo. Próximo passo que ele pede é o modo. Bom, essa oração, ela está me transmitindo uma incerteza, uma dúvida, ou ela está dando uma certeza pra mim? Jornalista americana investiga as bases científicas do altruísmo. Está dando uma certeza. Se está dando uma certeza, o modo é indicativo. Então, a resposta do meu verbo, investiga, é terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Tudo bem? Muito complicado? Não muito, né? Só que tem que prestar bastante atenção. Segunda frase. O instrutor texano usou, olha lá, usou seu corpo para proteger. Chile de gente. Então, primeira coisa. Pessoa. O instrutor texano usou. Quem foi que usou? Ele, o instrutor. Se é ele, eu, tu, ele ou ela. Terceira pessoa. Então, coloquei lá. Usou, terceira pessoa. Depois, número, singular ou plural? O instrutor texano usou. Está no singular. Terceira pessoa do singular. Agora, eu quero o tempo. Ele usou. É uma ação que já aconteceu. Então, está no pretérito. Mas, eu tenho três tipos de pretérito. Lembra? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aqui, nesse caso, o instrutor texano usou. Eu tenho o pretérito perfeito. Porque é uma ação que aconteceu e já foi concluída. Quando ele falou usou, já foi concluída. Então, eu tenho o pretérito perfeito. Daí, eu peço o modo. O instrutor texano usou o seu corpo para proteger o estilo de gente. Ele está no indicativo ou ele está no subjuntivo? Ele deu uma certeza daquilo ou ele deu uma dúvida? Ele deu uma certeza. Desta forma, ele está no indicativo. Ok? Próximo verbo. Praticarem. Depois, vamos para... Percebamos. Desculpa. Percebamos. Então, olha só já como que está o verbo. Não, né? Percebamos. É praticarem, viverei. Praticarem. Vamos ao praticarem. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Quando as pessoas praticarem. Pessoas, elas, nós, vós, eles ou elas. Terceira pessoa. Bom, número. Pessoas praticarem. Elas, número, singular ou plural? Plural. Então, eu tenho aqui a terceira pessoa do plural. Agora, eu vou passar para o tempo. Quando as pessoas praticarem. Bom, praticarem é uma ação que ainda vai acontecer. Se é uma ação que vai acontecer, eu falo do futuro. Tudo bem? Daí, eu tenho lá. Modo. Quando as pessoas praticarem. Quer dizer, eu não tenho certeza se isso vai acontecer ou não. Não é mesmo? Lembra? Que, se. Quando. Quando praticarem. Ah, quando eu uso lá no futuro. Quando eu estou falando do subjuntivo. Quando eu não tenho certeza. Então, eu tenho o futuro do subjuntivo. Ok? Depois, eu tenho o verbo viverei. Eu viverei menos insegura. Então, eu vou lá. Eu viverei. Quem viverei? Eu. Eu, primeira pessoa. Número. Plural ou singular? Eu, primeira pessoa do singular. Tá? Por enquanto, tudo bem. Eu viverei. Então, eu coloco. Primeira pessoa do singular. Daí, ele vai pedir tempo. Eu viverei. Se eu viverei, eu estou no futuro. Certo? Agora, que tipo de futuro? Eu viverei. Futuro do presente. Lembra da terminação do verbo também? Quando nós falamos do futuro do presente e futuro do pretérito. Que é o futuro do presente, aquele mais próximo. E do pretérito, aquele que está mais distante. E eu tenho que observar a terminação dele para eu saber. Tudo bem? Então, aí eu tenho o futuro do presente. Agora, qual é o modo? Eu viverei menos insegura. Eu estou passando para você uma certeza ou estou passando uma dúvida? Estou passando uma certeza. Se é certeza, qual é o modo? Modo indicativo. Então, eu tenho aqui. Viverei. Primeira pessoa do singular. Futuro do presente e do indicativo. Tudo bem? Agora, o último verbo. Desejo que nós percebamos. Então, vamos lá. Percebamos. Nós percebamos. Ah, nós é a primeira pessoa do plural, certo? Então, pessoa. Primeira pessoa. Número, singular ou plural? Plural. Que é nós. Tudo bem? Bom, eu vi a primeira pessoa do plural. Daí ele vai pedir o tempo. Desejo que nós percebamos. Então, é o tempo presente. Agora, presente do subjunitivo ou indicativo? Ah, eu tenho que observar lá. Desejo que nós percebamos. Ah, que nós percebamos. Lembra? Que, se e quando. Eu tenho que lá. Então, o que está me indicando o subjunitivo, certo? E também, é claro, além do que, que é a dica, né? Que eu falei pra vocês. O que, se e quando. Que é a dica. Tá? Aí, eu vou saber também que é um fato incerto. É uma coisa que eu não tenho certeza que vai acontecer. Desejo que nós percebamos. Pode ser que a gente não perceba. Tudo bem? Deu pra entender? Não é tão simples assim. Mas também não é um monstro de sete cabeças, tá bom? A gente tem que ir tomando cuidado ponto a ponto. Primeiro, a pessoa. É primeira, segunda e terceira pessoa. Número, singular e plural. Tempo, presente, pretérito e futuro. Sabendo que o pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Modo. Aí, eu tenho o indicativo e o subjuntivo. Indicativo é certeza, né? Daquilo que tem que ser feito. E o subjuntivo é quando me transmite uma dúvida. E eu tenho sempre lá o que, se e quando. O que, quando eu estou trabalhando com o presente. O se, quando eu estou trabalhando com o pretérito. E o quando, quando eu estou trabalhando com o futuro. Tá? É importante vocês colocarem isso na mente. Tudo bem? Deu pra entender um pouquinho? Mas, não se preocupem que a gente vai estar trabalhando muito mais ainda com esses verbos, tá? Agora, vocês têm lá o Produzindo Textos. Que eu pedi pra vocês lerem. Leiam com bastante atenção. Que na próxima aula, estaremos conversando sobre ele.